e boa noite pessoal como é que vocês estão gente pessoal tá vendo o que eu fiz peguei aqui o meu gesso e tô fazendo aqui uma arte ver se vai dar certo para fazer uma aulinha aí para vocês né que a gente a gente parar as dores se intensificam mais então a gente tem que tá superando aqui estilo frida cal né não sei se vocês assistiram o filme de frida cal que ela pinta o próprio gesso ó então eu decidi pintar o meu também fiz aqui um crisântemo né no gesso aqui e vim fazer arte aqui com vocês falar um pouquinho né pelo menos a gente vai distraindo um pouco vai esquecendo as dores né gente porque o gesso incomoda como vem até aqui ó a perna ficou dobrada ó ficou assim ó dá para ver aí ó ó deixa eu tentar aí não dá para virar a gente que pesa muito a mesma aí ó mas ela ficou o gesso até aqui então dobrou o joelho ficou dobrado ó tá vendo ó para torcer o pé e dar uma torcida aqui na perna aí eu que sou inquieto mesmo decidi fazer aí uma live para para a gente vamos lá né vamos pintar aqui um pouquinho ó gente deixa eu pegar aqui o pituá vou pegar o pituá desajude que o médico não brigue é pega faltou o azul marinho aquele mais escuro ali um bem bem escuro ó e vamos pegar a gente aqui três tipos de azul para pintar esse crisântemo ó é um bem quase preto ele azul marinho ó vem aqui vou fazer o nosso esfumado em volta tá tá ó sumando boa noite gente aí vamos pintar aqui ó compartilha aí a live tá bom obrigado gente ainda vai ter muito gesso né gente são mais de dez gessos tá então é muita coisa é um processo muito doloroso né gente mas de ter fé em Deus enquanto a gente tá aqui pintando se distraindo não dói muito não agora quando a gente deita boa noite gente ó vamos pintar aqui o gesso comigo ó tô fazendo esse sumado gente ó é o que eu digo sempre aí na pintura vocês acharam que iria se livrar de mim né não vai não vamos pintar muita coisa gente é o que eu digo sempre pintura tô usando tinta de tecido independente a superfície ela vai ser pintura então se você aprendeu pintar tecido você aprendeu pintar qualquer coisa ó tô fazendo aqui a aplicação da tinta ó esse mando para destacar como a gente faz na pintura mesmo normal né de tecido e vou usar as mesmas técnicas vou fazer aquela pintura com duas cores tá bom ó com duas cores vou pegar aqui o meu pincel aqui ó azul marinho a mesma a gente tem que ter força né gente tem de ter a gente não pode tá se abatendo né vem as provas vem tudo mas a gente tem de perseverar né de ter força né às vezes a gente desanima por tão pouco né gente aí eu digo não não vou me abater não tava com muita agonia tomei um comprimido deixa eu apoiar mais aqui um pouquinho enquanto o efeito do comprimido está fazendo efeito a gente vai aqui pintando ó vou pegar aqui azul marinho é o gesso gente o gesso que eu coloquei hoje ó azul marinho tá ó e vamos fazer aquela folhinha puxo para um lado tá ó e a gente volta do outro lado faz o biquinho da folha puxei joguei para dentro puxei joguei para dentro gente lembra muito frida né frida cal ó tá vamos lá para outra aqui azul marinho aqui jogo joguei pincel de tecido mesmo boa noite gente não gente é porque me dá muita agonia a gente acostumado né gente fazer as nossas artes as nossas coisas as nossas é aí então a gente não consegue ficar parado quieto e dá muita agonia gente eu tava ali parado na cama a coluna dói dá muita agonia olha lá boa noite pessoal ó tá vendo as olhas vamos lá gente é vocês viram lá o vídeo assistiram o vídeo lá no meu canal pintando com alegria a entrevista do doutor ele explica lá como funciona que são quantos gessos são que são mais de 10 gesso depois vem a cirurgia ó gente e agora eu vou pegar aqui vou pegar um pouco do branco tô usando tinta para tecido ó branco e vou fechar essas partes obrigada gente Deus abençoe a todos olha lá gente eu deixei também aí tá na poste deixei uma postagem com o pix aí tá pra quem quiser se sentir aí de ajudar né nesse tratamento que é bem demorado é caro quem se sentir tá bom Deus abençoe aí pode ser qualquer valor pode ser um real dois qualquer valor e agora vocês já sabem né que Deus o livre quando vocês Deus o livre né cada um mas caso aconteça da pessoa colocar um gesso por algum motivo vocês pegam ele faz dele uma tela olha lá que linda boa noite gente gente compartilha aí nos grupos vamos pintar aí vocês acharam que eu iria ficar quieto nada dormi um pouquinho já acordei com vontade de pintar ó e agora vamos pintar aqui o nosso crisântemo pego novamente aqui o meu pintuar vou pegar aqui azul turquesa 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 que eu vou trabalhar só com azul e branco e gente ó o crisântemo ele tem essa boca e vem essa saia a gente deixa essa saia dele por último vem logo aqui ó tá vou passando aqui a boca aqui obrigado gente ó fazer logo essa parte de cima tá azul turquesa ó fazer aqui também um pouquinho gente porque aqui a gente vai fazer uns efeitos já já nessa parte então eu já pego aqui já emendo ó e vou fazer a sombra dessa parte tá bom obrigado Marta Deus abençoe ó Marta a gente pega aqui a sombra vamos fazer aqui a boca aqui o pezinho tá debaixo ó tá a cinturinha do crisântemo passo aqui e aí você vai esfumar também né pra deixar ela mais lisa o mais liso possível mesmo tendo algumas dificuldades aqui na superfície do gesso mas aí você tem de tentar deixar um pouquinho misturado aqui ó tá e aí você vai pegar o pincel número 8 ou número 10 a cor branco e vamos puxar aqui no branco olha lá ó deixa eu segurar aqui com a outra mão primeiro você vai puxar essas partes aqui ó uma duas o pincel tá um pouquinho sujo gente deixa eu lavar ele mais aqui ó e eu venho boa noite pessoal ó fazendo aqui logo a boca dele tá ó faça algumas pétalas ó só puxando toco com a ponta do pincel jogo para baixo ó faço aqui uma volta para baixo aqui eu jogo umas pétalas avulsa ponta do pincel gente ó o pincel tá na ponta tinta e aí a gente vem ó certo ó vou puxando 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 para baixo vou puxando aqui quando eu chego no meio aí eu já venho puxando do outro lado ó toco a ponta e venho puxando tá vendo gente viram aí que não tem desculpa para vocês não pintar até a geladeira aí da casa de vocês então pinta tudo aí gente ó né tá ficando bonito tá parecendo crisântimo aí lembra que essa parte que eu falei ali pra vocês o que é que eu vou fazer vou fazer um flufuzinho aqui ó vou pegar um pincel pegar aqui um pouquinho do azul azul ô Fernando tudo bom azul marinho e azul turquesa tá bom ó volta aqui com turquesa e vou dar aqui mais uma mesclada porque o gesso seca bastante gente professor e se depois eu quiser guardar esse gesso se eu quiser que ele fique impermeabilizado aí você impermeabiliza gente com verniz vitral incolor tá ó você usa verniz vitral incolor ó fiz isso aí pego aqui o branco e você vem ó jogando pra dar um enfeite aqui dá pra ver aí que eu não tô podendo puxar muita perna puxando pincel mesmo de tecido chegou no meio eu volto puxando aqui chego aqui ó faço outras puxadinhas aqui ó só pra dar esse volume essa sensação de cheio ali o gesso é só até quinta gente toda quinta feira eu tenho de fazer essa troca de gesso gente por isso que o tratamento sai caro porque cada troca de gesso dessa é 350 do gesso e 300 da mulher que coloca o gesso junto com o médico entendeu aí toda quinta feira eu tô lá na clínica novamente tenho de ir lá fazer essa troca de gesso entendeu é só até quinta quinta eu já troco esse ó vamos fazer agora a saia de baixo a parte de baixo e aí tá ficando bonito ó ó vamos agora pega o turquesa o pituá novamente pituá número dois gente depois eu vou deixar novamente aí o pix tá certo porque esse sentido de doar um real dois qualquer valor tá que se sentir aí de ajudar não é obrigatório tá gente é que se sentir ó se eu quer doar um real é de coração tá bom olha lá vamos aqui ó eu coloquei aqui a sombra pra separar essa saietinha ó né que eu chamo de saia ó você vem essumando essumando obrigado gente Deus abençoe ó pessoal deixa eu só comentar aqui tá o pessoal tá pedindo ó comentar que vai aparecer aqui nos comentários o pix tá que é o cpf ó 0 3 6 6 3 5 9 7 1 1 13 é cpf tá bom e o meu nome que é jairo ó jairo tá bom ó ó apareceu aqui ó gente tá vendo ó aqui em cima cpf tá bom vamos lá fiz aí essa sombra vou deixar um pouco mais úmido ó essa parte então retoca aqui um pouquinho ó e aí eu já venho rapidamente com o meu branco ó peraí deixa eu ver ó gente ficou fixado aqui tá ó tá vendo aí o cpf ó ficou fixado é esse aí o pix e hoje eu fiz aula tá gente eu já fiz uma aula lá pra o grupo de vasos pode parar não né gente que a gente precisa se alimentar precisa pagar as contas também ó e aí gente a gente vem aqui ó metade para um lado ó como é simples ó metade para um lado vou jogando aqui para o pé dele tá ó você vem jogando ó só no tecido é a mesma coisa é sim gente ó tá ó venho até o meio vou jogando ali para a ponta chegou no meio você volta puxando tá do lado de cá ó ó aqui ó dou uns toques e a gente vem aqui ó dá uns toques também fica aquele crisântemo bem cheio ó é que eu tô eu tô fazendo um tratamento gente aqui nos dois pés ó o pessoal que tá aí não tá sabendo de pé torto congênito tá bom gente amém gente gente e aí gostaram da aula dá pra pintar no gesso pessoal muito obrigado aí espero que vocês tenham gostado vai ter outra perna ainda ó tem a outra ali que ainda dá pra gente fazer muita pintura nela tá deixa aí também no comentário alguma coisa aí pra gente pintar aqui no gesso professor pinta isso no gesso que vai ficar legal pra gente fazer na próxima aula tá bom eu vou aceitar o desafio de vocês então comenta aí gente o pix tá fixado aqui quem quiser se sentir de fazer qualquer tipo de doação qualquer valor tá bom espero que vocês tenham gostado um abraço ora a Deus por mim estarei sempre orando por vocês fiquem todos na santa paz de Deus tchau 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 Obrigado.